Aqui estamos com o Vinícius Júnior, que ganhou um lindo troféu Vini, pelo troféu, pelo nome do Sócrates, e porque hoje você mostrou aqui para o mundo inteiro como tem gente boa na favela, que sai de lá para ajudar e tem garoto na favela querendo aprender, querendo melhorar a vida da família, né Vini? Parabéns, desculpa. Nada, obrigado. Feliz de estar falando com você e é muito importante para mim receber esse prêmio, porque da onde eu saí é improvável que alguém possa chegar aqui e eu estar aqui representando eles e ser uma inspiração que eles possam um dia sim sonhar, que nada é impossível poder ajudar tantas crianças da favela, tantas crianças pobres que não têm muita oportunidade, que eu, minha família e todas as pessoas que trabalham comigo estamos fazendo de tudo para que mais gente possa ter oportunidade de escolher o que eles querem fazer, não só jogador, porque jogador no Brasil a gente forma muitos jogadores, mas ter mais advogados, ter mais professores, mais gente em todos os meios que é um pouco mais fácil de seguir e com trabalho isso pode chegar. Você veste a camisa mais pesada do mundo, a 7 do Real Madrid, e nas suas costas também está um pouco já da responsabilidade de levantar a voz com injustiças, levantar a voz com crimes que são cometidos dentro de um estado de futebol ou fora, como que um garoto ainda, a gente lembra de você, pequenininho e ainda é mais ou menos isso, mas agora já está mais forte, lida com tudo isso, Vinícius? Ah, eu fico muito feliz de todas as pessoas que me ajudaram quando eu era jovem e eu também de ter a sabedoria de poder escutar eles que no momento que acontecesse tudo que está acontecendo agora eu estaria com a cabeça forte para fazer coisas grandes, mas não só dentro de campo, mas fora de campo, que é o mais importante de poder falar sobre o racismo. Claro que é chato eu sempre ter que estar falando, não gosto de falar muitas vezes, mas falarei quantas vezes for necessária para que o mundo possa mudar e que as crianças que vão vir no futuro bem próximo possam sofrer menos. Claro que não vão sofrer, porque vão sofrer, eu sei que vão sofrer, mas que possam sofrer menos. Para fechar com você, nessa lista você está, está bem colocado nessa lista da France Football, em outras é difícil de entender porque não estava. A gente espera te ver aqui no próximo ano, levantando o outro troféu, a Bola de Ouro, que há tanto tempo resiste aos brasileiros, Vinícius? Ah, se Deus quiser eu possa fazer uma grande temporada, sempre falo no trabalho em equipe de ganhar mais Champions League, de ganhar todos os troféus possíveis e eu fico feliz de estar aqui com grandes jogadores que vençam melhor, não sei quem vai ganhar ainda, mas que vençam melhor e que o Diniz sempre fala, tive com o Diniz na última convocação e ele sempre fala que a gente tem que ter mais jogadores brasileiros entre os melhores e voltar a ter brasileiro a ser o melhor do mundo. E a gente está na luta, temos grandes jogadores para isso, temos que seguir firme, claro, junto com a nossa torcida e que a gente possa fazer grandes coisas até a próxima Copa do Mundo.